O horário da aula, aliás, dia 35, não é isso? Trinta e quinta, 30 de abril, então vamos fazer dia 30, vamos fazer dia 30 de abril. Ok? Oi? Não entendi. É que eu não vou ver no dia 30, então é melhor aproveitar esse dia para fazer a prova. Aqui tem outra prova? 27. 27. É. É, mas, assim aproveitamos esse dia. Vamos começar então, agora sim? Ok. Bom, vamos rever um pouquinho o que vimos na aula passada. Nas aulas passadas. Então nós, sobre uma variedade diferenciável, colocamos uma métrica que deu origem à geometria euclidiana em cada espaço tangente, mas, mais importante, ou tão importante quanto, deu origem à função distância. Como vimos, ela dá um espaço métrico e a distância gera a mesma topologia que a variedade já tinha. Por outro lado, definimos uma derivação de, uma maneira de derivar campos. E, portanto, automaticamente, tensores e campos ao longo de aplicações em particular. Tensores e também faz sentido, de fato, falar de derivadas, derivadas, derivação, ou conexões sobre fibradas. E é daqui que vem isso. Por outro lado, também vimos que existe uma única conexão inducida pela métrica. uma conexão simétrica e compatível. Vimos mais. Vimos que usamos um truque muito esperto, que foi para tentar deduzir, se é que a variedade tem alguma chance de ter curvas que minimizam a distância, usamos cálculos e variações para deduzir qual é a cara que deveriam ter essas curvas. Então, o que fizemos foi definir um funcional, o funcional comprimento de arco, do conjunto das curvas, diferenciadas por partes, tal que CDA é P, CDB é Q. E dizemos, bom, se tem alguém aqui que realiza, isso aqui, claro, que depende de P, estou fixando P e Q em M. Então, se tem alguém que, de alguma maneira, realiza a distância, eu posso perturbar ele um pouquinho. e as outras curvas perto vão ter um comprimento maior, ou maior ou igual, em particular, um ponto crítico. Então, o que fizemos, na verdade, foi calcular os pontos críticos deste funcional. Agora, vocês podem reclamar. Porque pontos críticos são para funções definidas sobre variedades. E o que é isto? Isto não é uma variedade. Não. Não é uma variedade diferenciada de dimensão finita. Mas isto aqui tem uma estrutura de variedade, de dimensão infinita. Nós não vamos precisar disso. Mas é importante que isto fique na cabeça pelo seguinte. Então, uma observação. Suponha que vocês tenham as funções de M em N. Sim? Que é uma variedade de dimensão infinita. E pega agora um elemento aqui. Bom, então, de alguma maneira, isto devia ter algum espaço tangente. O que será F? Pois é, são os campos ao longo de F. O que é que isso quer dizer? Com isso quero dizer, vou colocar entre aspas, porque nunca trabalhamos com coisas de dimensão infinita, e também não é o propósito do curso. Mas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para qualquer campo, existe uma curva aqui, cuja derivada é o campo. Sim? Ou seja, o que estou dizendo é que existe uma família, um parâmetro, Ft, para T entre menos épsilon e épsilon, ou seja, dado para todo V, um campo ao longo de F, existe uma família, um parâmetro, Ft, tal que Ft aqui, né? tal que quando eu fizer isto, eu posso fazer isto, eu fixo um ponto em M, então eu tenho Ft de P. Fixado P, isso que está aqui é uma curva em M. Então eu posso derivar essa curva. Vem? A derivada em relação a T para T igual a zero disto é Vgp. Isso é o que isto quer dizer. Para qualquer campo, existe uma família, uma curva aqui, uma curva diferenciável aqui. Uma família, um parâmetro de funções diferenciáveis que satisfazem isto. Sim? Por que? Bom, é muito simples, porque o que vocês fazem? Peguem P em M, peguem X, U, uma carta em F de P, em N e em por continuidade, então, para todo Q em W dentro de M contendo P, F de Q está em U. Sim? Porque F de P está em U dentro de M. Sim? Então, numa vizinhança, estes valores estão em U e, portanto, VQ está em T F Q de N. Em particular, então, VQ eu posso escrever VQ com uma certa soma de A I, o truque de sempre, derivada I composta com F em Q. Sim? Em outras palavras, qual é a situação? A situação é temos, temos, então, aqui está M, aqui está P, aqui está N, aqui está U, aqui está F de P, não, desculpa, P, aqui temos uma vizinhança, U e uma carta, X, aqui está R, N. Então, o que temos é, para cada para cada Q em W, temos isso que está aqui. Então, eu posso ver esse campo, o campo que está aqui, para um ponto Q aqui, V de Q, eu posso ver ele aqui embaixo agora. X de U, por aqui está X de Q, X de F de Q, F de Q aqui, X de F de Q, e aqui temos o V, o V de Q, por aqui, aqui está a imagem por X de F, ou seja, F passa por aqui, a imagem de F. Então, o que eu faço é construir o campo aqui embaixo, nessa vizinhança. Qual é o campo que eu construo aqui? Bom, construo qual é a família Ft que eu construo aqui, é a seguinte, G, T de Q igual a X de F de Q mais T esta. Isto é uma família aqui embaixo, né? Sim? Observem que esta família satisfaz o seguinte, G0 em que, na verdade, bom, está claro o que é isto, né? Isto aqui, esta que está aqui, e estou trasladando na direção deste campo. Mas eu quero alguma coisa aqui em cima. Então, a gente volta pelo inverso. é uma maneira simplesmente de pegar estas retas que estão aqui e botar elas aqui em cima. Ou seja, a gente vai pegar curvinhas aqui cuja velocidade é VQ. Estas têm a propriedade quando T é zero, isso aqui some e o que fica é F de Q. e por construção satisfazem isto. Só que somente em U. Ok? Bom, mas agora peguem uma cobertura de M e façam o mesmo em cada abertinho e peguem uma partição da unidade. como o V vai ser o mesmo para cada elemento da partição como se somarem ao longo de F vai dar sempre V. Sim? Certo? Então, a ideia é muito simples e acontece isso. Em particular, em particular, isso vale para curvas. Sim? Então, em particular, se F é uma curva, então, se F é uma curva, então, o que diz isso? Diz que os campos ao longo das curvas se obtêm com uma deformação de curvas. Qualquer campo, para todos ver um campo ao longo de uma curva, existe uma deformação, uma variação de C. variação de C tal que a derivada de C S em relação a T para T igual a 0 é V de S. Nós usamos isso quando vimos os pontos críticos deste funcional. Nós precisamos disso. Observem que por construção, o que acontece se V se anula em um ponto? Vamos supor que em um ponto P0, V se anula. Este V se anula. aqui, neste ponto P0, isto vai ser 0, porque este vai ser 0. Então, para este ponto P0 aqui, esta curva vai ser constante. Está claro? De novo, se parar P aqui, suponha que V de Q é 0. Se V de Q é 0, isto some e esta curva é constante. Então, quando este em particular para curvas, se V se anula nos extremos, estamos tomando uma variação da curva que tem os extremos fixos. Mais, então, e se V de A é 0 e V de B é 0, então, esta variação C de T em A é igual a C de 0 de A para todo T e mesma coisa para B. Isso se chama uma variação de C e quando a variação tem extremos fixos, a variação se chama própria. OK? Nome. Muito bem. Então, isso realmente dá sentido à conta que a gente fez outro dia. Lembrem que nós mostramos que se uma curva C é um ponto crítico do funcional comprimento de arco, curva C parametrizada por comprimento de arco, e um ponto crítico dele, então, nós chegamos a esta equação. Para todo V, tal que V de A é zero e V de B é zero. Mas, então, isto vale se somente se satisfaz essa equação diferencial. Por que? Bom, porque qualquer vetor é o vetor, o campo variacional de alguma variação. Isto é o que diz aqui. Nós, na verdade, fizemos isto para uma variação, onde V era o vetor variacional de uma variação. Mas isto que está aqui diz que qualquer vetor é o vetor variacional de alguma variação. Entendeu? Em particular, este somente se segue daqui, pegando, como vê, este campo multiplicado por uma função que se anule nos extremos, só para garantir isto. Então, definição C, uma curva e uma geodésica, se é igual a zero. Lembrem que nós vamos chamar isto de C duas linhas. Isso não vai gerar confusão. Ok, quando falo uma curva, de novo, estou falando de uma curva diferencial. Preciso derivar, de fato, duas vezes a curva. Lembrem que nós vimos, quando vimos conexões, pegamos um sistema de coordenadas e calculamos os símbolos de Cristófão, que dependem da métrica e de derivadas primeiras da métrica. Também pegamos uma curva, C, e pegamos um vetor, um campo ao longo de C e calculamos isto. Que chamamos de B' E vimos que, se vocês escrevem B localmente, como uma soma de VI derivada de I composto com C e X composto com C é uma curva C1, Cn, então V é paralelo se somente assim as coordenadas satisfazem uma equação de primeira ordem linear. Lembrem? Era a seguinte VI' ou VK' tinha que ser igual a isto. C' V' J' Gama I' J' K composto com C. Nós calculamos isto. E para as geodésicas, o que é uma geodésica? Uma geodésica é uma curva cujo campo tangente, que é um campo ao longo de C, é paralelo. Ou seja, mas quem é C' C' tem como um campo cujas coordenadas são as derivadas de estas que estão aqui. Ou seja, C' é a soma de C' derivada de I composto com C nessas coordenadas. Sim? Bom, então quais são as equações das geodésicas? Bom, tem que pegar este campo e colocar aqui. Sim? Ou seja, C' é uma geodésica mais, precisamente, C' restrito à vizinhança coordenada onde estamos trabalhando. É uma geodésica se somente C' C' duas linhas Sim? Estas são os VI. Então, VK' duas linhas tem que ser menos a soma sobre Iij de C' e agora tenho que pegar o campo. O campo este é C' J'. Sim? Essas são as equações então das geodésicas. que definem as geodésicas em coordenadas. Primeira observação é que essa equação não é uma equação linear mais. mas é uma equação ótima. Ou seja, existência unicidade automática. por tanto, isso é o primeiro. para todo P em e para todo V em TPM, existe um épsilon positivo e existe uma única geodésica que vamos denotar por gama V, tal que gama linha V de zero e V. Em particular, gama V de zero e P. Por quê? Bom, vejam só. O que nós sabemos? Isso aqui é uma equação diferenciada de segunda ordem. Então, dadas as condições iniciais, existe uma única solução. Quais são as condições iniciais? Bom, as condições iniciais são CI de zero e CI' de zero. Mas quem é CI de zero? São as coordenadas de C de zero. E que é CI' de zero? São as coordenadas de C' de zero. Ou seja, este dá o P e este dá o V. Certo? Mas tem mais, né? Nós temos além da existência unicidade, temos dependência diferenciada das condições iniciais. Isso é absolutamente fundamental para nós. Ou seja, as soluções dependem diferenciadamente destes, tanto do ponto por onde passa quanto do vetor. Certo? Em princípio, este épsilon depende de P e de V. Certo? Está claro? Então, simplesmente pelo que vimos de vetores paralelos em coordenadas, existe, temos existência unicidade local, automaticamente. Está claro? A teoria de DO diz mais, diz que este épsilon não pode ser maluco. Vocês poderiam ter um comportamento muito doido desse épsilon. E não. O que diz a teoria é que fixado um P e um V, existe uma vizinhança deles e um épsilon que vale nessa vizinhança. Então, mais... A função... Então, para tudo P e para tudo V... Vamos provar primeiro um lema. Lema. Existe um único campo G em Tm que dá as geodésicas, cujas trajetórias são as geodésicas de M. Mas observem que G é um campo no fibrado tangente e não um campo em M. Um campo em M não pode dar as geodésicas porque por cada ponto temos um monte de vetores que passam pelo ponto e temos um monte de geodésicas saindo do mesmo ponto. Portanto, as trajetórias são únicas que saem de um ponto. Não pode nos dar infinita geodésicas saindo do mesmo ponto um campo. Certo? Então, precisamos de um campo no fibrado tangente. Então, existe um único campo no fibrado tangente tal que as trajetórias são geodésicas de M. Isto é um pouco vago. O que quero dizer é o seguinte. G são da forma gama linha onde gama é geodésica de M. Ou seja, o que estou querendo dizer é isto. Então, observem. O que nós sabemos é que para todo ponto e para todo vetor existe um épsilon e um gama V. Uma geodésica, uma solução daquela equação da I cuja condição inicial é V. Na verdade, passa por P e a derivada é V. Agora, então, temos uma curva em M, que é gama V. A derivada é uma curva no fibrado tangente. Gama V' é uma curva agora que vai no fibrado tangente. O que eu quero é que estas sejam as trajetórias de G. Sim? Em outras palavras, o que eu quero é isto. que G de gama V' linha, por isso que eu não escrevo duas linhas, né? Porque duas linhas a gente reserva para derivada co variante. Aqui são duas derivadas mesmo. Duas diferenções mesmo. Isto tem que ser, desculpa, isto tem que ser gama V' linha. Isto que está aqui é uma curva no tangente. E esta é a derivada desta curva. em particular, isto está aqui, né? E por que? Bom, uma demonstração é muito simples. Podem ver direto daqui, né? Isto aqui é um sistema. Vocês podem construir um sistema assim, né? Peguem um sistema de coordenadas X, U em M, isso induz um sistema de coordenadas no tangente. ou as coordenadas usuais no tangente. Neles, a gente pode definir o seguinte. Define XI' igual a YI' igual a menos soma de YI, YJ, gama IJK. Isso que está aqui é um sistema de EDOs, de primeira ordem, que define um campo de vetores no fibral tangente. Define ele localmente. Porém, a unicidade nos diz que o campo está definido globalmente, na verdade, por causa da unicidade. Outra maneira de ver, talvez mais fácil, é simplesmente definir... Outra maneira. É definir assim. Define G. Quanto vale isto em zero? Né? Bom, a condição inicial é justamente V. Então, definam GV. Se isto vale, tem que valer para o tempo zero. Mas aqui para o tempo zero é V. E aqui fica gama V' em zero. Gama V' em zero. Né? E por que que isto define o campo? Por que que é um campo de vetores? As jodícicas têm duas propriedades básicas devido à equação. Então a primeira observação é a seguinte. 1. Então temos gama V de T. É uma curva que é uma jodícica. Ou, mais fácil, se gama é uma jodícica não constante, vocês sabem que as funções constantes são jodícicas porque todas estas são zero. Essa é a jodícica trivial que nunca interessa. Se gama é uma jodícica não constante e uma reparametrização de gama é uma jodícica, então uma reparametrização de gama é uma jodícica se somente se gama é uma função afim. De onde é que isso vem? Da equação, né? Que é... Que é uma jodícica, então, ou simplesmente façam isto, né? Temos que calcular isto. Bom, mas o que é isto? É a derivada de uma composição. Isto que está aqui é isto, né? Mas o que é que é isto? Isto é a derivada deste, vezes este campo, uso aqui uma conexão, simplesmente. Mais... Mais isto. Ok? Mas, claro que isto nada mais é do que isto, né? Ou, se vocês querem, isto é fi linha derivada em relação a t. Em outras palavras, isto é, fi duas linhas, gama linha composta com fi, mais fi linha quadrado, gama linha. Sim? Mas, gama é uma jodícica, isso é cero. Podemos ter cancelado aqui já. E estou supondo que não é constante. Isto não é cero. Então, a derivada segunda é cero. Isto tem que ser cero. Vocês poderiam reclamar, mas não ser constante, poderia ser constante em um pedaço e em outro não. Não pode. Porque, se gama é uma jodícica, então, a norma da derivada é constante. Por quê? Bom, deriven isto. Calculen isto. O que é isto? Isto é gama linha, gama linha, linha. Como a conexão é compatível, isto é gama duas linhas, gama linha, mais gama linha, gama duas linhas, por simetria, tem um dois. Isto é zero. Se uma jodícica, ou a jodícica tem norma constante, sempre, velocidade constante. Isto é uma propriedade, estas duas são propriedades essenciais da jodícica. Sim? Vamos rever isto um pouquinho. Nós fizemos isto na aula passada. porque isto é importante. Quando nós mostramos, calculamos os pontos críticos do comprimento do arco, para ver qual era a equação das jodícicas, para deduzir a equação das jodícicas, nós usamos o seguinte fato. Nós usamos que se vocês têm F de M em N, ou de N em M. Vamos colocar como um uma proposição. Só para que fique melhor. então, se vocês têm M, F de N em M, aqui tem uma conexão, onde esta é compatível. Vamos supor que isto aqui é uma variedade hegemoniana. Vamos fazer para a conexão de elisivita, embora só precise que seja compatível com a métrica, não usa a simetria. Então, se vocês têm uma aplicação aqui, então, a conexão ao longo de F é compatível com a métrica. A métrica de onde? No pulo alto tangente aqui, que é o único lugar onde isto faz sentido. Eu provei isso. Provei para o caso em que F era uma imersão, na verdade. Quando nós mostramos que a conexão, quando tem uma subvariedade, a conexão inducida é a projeção da conexão na variedade grande, a projeção ao espaço tangente, eu provei isso. Mas vamos provar mais em geral, porque isso é importante. e se usa, por exemplo, aqui, eu estou usando que a conexão, que é esta derivada, que é esta derivada que eu coloquei aqui? É a derivada covaliante ao longo de gama. Não é a derivada covaliante de M. A gente sabe que a derivada covaliante de M é compatível com a métrica. Mas por que a de gama é? Todas são. Isso que diz essa proposição. Isso se deve ao seguinte, pegue então x, y, z, campos ao longo de f. Não, x, y, z, campos ao longo de f e x, um campo em N. Então, y, z, isso que está aqui é uma função sobre N, né? Isto é um campo, é uma função que pega um ponto de N e dá um vetor aqui. Sim? mesma coisa é esta. Então, eu posso fazer produto interno deles, só que isso é uma função que vai de N em R. Portanto, eu posso derivá-la. Sim? O que eu tenho que provar é que isto é a mesma coisa que isto, né? Certo? Isto é o que temos que provar. Então, isto é simples, porque o que a gente faz é escrever y com uma soma de yi derivada composto com f ou de sempre, né? y numa vizinhança de um ponto em N pega um sistema de coordenadas da imagem e então eu posso escrever y assim. Da mesma maneira, posso escrever z com uma soma de zi derivada e composto com f. Inclusive, posso pegar aqui posso pegar aqui estou pegando um sistema de coordenadas mas posso pegar qualquer base de campos. Por exemplo, posso pegar campos ortonormais. Posso pegar estes campos e fazer um processo de ortonormalização de Gransmith que me dá campos diferenciáveis ortonormais ao longo de f. Sim? Podemos fazer assim também. Então, o que é isto? yz. Vou omitir as somatórias, tá? Isto que está aqui é yi di composto com f zj dij composto com f. Ou que a mesma coisa yi zj di composto com f dij composto com f. quando a gente derivar isto quando a gente calcular isto vai aparecer a derivada disto derivada diferencial na direção de x vezes esta função isso não depende de nenhuma conexão mais a derivada esta função vezes a derivada desta até aí não tem nenhuma conexão o que estou querendo dizer é que esta parte é absolutamente irrelevante o que importa é derivar isto sim? Basta eu provar que isto vale para campos coordenados compostos com f é a mesma história sempre campos ao longo de f não se escrevem assim sempre mas se escrevem como combinação linear dessas coisas e todas as contas que a gente precisa fazer só usam isso de alguma maneira na maior parte das contas vocês podem fazer a conta só para este tipo de campos vamos fazer para estes campos então de i composto com f de j composto com f o que é isso? bom isto é a mesma coisa claro que x desta função de i de j composto com f por que? porque a métrica é um tensor por isso que eu posso fazer isso mas o que é? olhem isto isto aqui é uma função composta com f e derivada essa definição de diferencial sim? ou seja isto é igual a isto e agora se uso que a conexão é compatível com a métrica a conexão d isto aqui é uma função em m isto aqui é um vetor tangente a m não estou mais em n então agora sim uso que é compatível com a métrica mais a mesma coisa trocando i com j esta conexão em m agora uso o único que usei sobre conexões isto que está aqui isto peraí isto no ponto correspondente o ponto correspondente aqui é f de p ou seja aqui aqui tem um composto com f e a mesma coisa do outro lado tem que ser no ponto correspondente para cada p eu vou calcular no ponto os vetores no ponto correspondente aqui vai ser p isto vai estar em f de p isto tem que estar em f de p e agora isto é isto mesma coisa trocando i com j que é exatamente o que a gente quer aqui então esta conta que está aí mostra isto para campos coordenados em geral a gente faz isto então todas as conexões são compatíveis isso é importante para a gente fazer isto à vontade este tipo de coisas à vontade aqui fazemos com curvas mas vale ao longo de qualquer função em particular esta curva poderia depender de dois parâmetros não tem nenhum problema aqui dá para fazer a conta irresponsavelmente graças a isto isto é importante porque facilita um monte de contas muito bem terceira observação não tenho mais espaço observação 3 então sabemos que temos uma geodésica gama uma geodésica aqui está P que é gama de 0 e aqui está V agora minha pergunta é a seguinte peguem este ponto aqui gama de T este ponto agora é que gama de T peguem a velocidade que é a derivada isso que está aqui é gama linha de T V e V então minha pergunta é quem é esta geodésica cujo vetor inicial é gama linha de V de T ou seja quem é esta geodésica vamos fazer para não confundir vamos pegar vamos pegar W gama linha V de T este que está aqui então aqui está gama de T V e aqui está W então minha pergunta é quem é esta geodésica o gama W de S bom observem isto eu posso trasladar a geodésica ou seja se gama V é uma geodésica vamos dizer gama V de T é uma geodésica então gama V de T mais S para S fixo é uma geodésica ou se vocês querem para T fixo isso que está aqui é uma geodésica teria que ter colocado T0 então isso que está aqui por aquela proposição por aquela propriedade 1 observação 1 isso que está aqui é uma geodésica para T igual a 0 esta geodésica passa por gama V de T0 sim ou seja esta que está aqui sigma de T então sigma é uma geodésica que passa por gama V de T0 ótimo e cuja velocidade sigma linha em 0 e W então é exatamente a curva que estou procurando é uma geodésica passa por esse ponto e tem como velocidade de W sigma e sigma e gama W agora votem todos juntos isso que está aí gama e a geodésica cuja velocidade em 0 é esta em tempo T nada mais cedo que gama V de T mais T0 isso que diz aqui claro que tem um problema porque a geodésica gama está definida aqui vamos dizer sei lá vem até aqui isso aqui é epsilon quando eu pegar esse ponto não vai estar definida T epsilon vai estar definida menos é epsilon menos T0 sim então tem que tomar cuidado porque o domínio de definição não é o mesmo mas onde isso faz sentido o que vale é o que está aqui certo bom agora vejam isso que eu coloquei aqui isto se eu defino isto define bem um campo no fibral tangente eu estou definindo o campo o campo assim as geodésicas dependem diferenciadamente da condição inicial portanto este campo é diferenciado isso aqui é um campo honesto a questão é por que que satisfaz isto bom bom vejam só quem é G de gama V de t linha agora vamos usar isto vamos botar aqui um terceiro esse esse é o nosso ômega bom quem é tem que ser gama ômega linha linha em zero mas mas que é gama ômega é este ou seja esta curva que está aqui é a curva que eleva t em gama d de t zero mais t quando eu calcule a derivada em zero o que vai dar é a derivada desta em t zero a derivada segunda é a derivada segunda desta em t zero ou seja isto é gama V linha linha em t zero agora isto vale para todo t zero em outras palavras vale isto se está claro basta definir l pontuado mens por causa desta propiedade isso é en particular define un fluxo no en particular temos um campo numa variedade e portanto tem seu fluxo local existe então existe o fluxo local de g isto é para todos ve na variedade existe uma vicinhança da variedade do ponto existe uma vicinhança de V entre M uma vicinhança aberto em particular aberto e o fluxo local e um epsilon maior que zero e uma função phi que vai de menos epsilon epsilon u para tm que é o fluxo local o fluxo local de g em outras palavras se eu escrever phi de t w como phi de w t essas curvas phi w são as curvas integrais de g isso é que é o fluxo ou seja g de phi w e phi w linha mas a gente sabe quem são esse phi w linha esse phi w tem que ser aquela gama w phi w tem que ser gama w linha o interessante porque que onde que a gente vai usar tem toda uma área de geometria que eu estudo os fluxos geodésicos este campo se chama campo geodésico e este é o fluxo geodésico de m em princípio é um fluxo local existe toda uma área da geometria que se dedica a estudar fluxos geodésicos eles tem propriedades dinâmicas muito interessantes e propriedades geométricas muito interessantes para nós o que vamos usar por enquanto é que existe uma para cada vetor tangente existe uma vizinhança no fibrado tangente e um epsilon uniforme nessa vizinhança tal que as geodésicas estão definidas nessa vizinhança com um epsilon uniforme observem em particular que agora eu posso projetar na variedade ou seja quem é quem é gama v gama w agora bom é a projeção disto isto aqui é uma curva a derivada de uma curva em m quando o projeto volta a curva ou seja isto é pi composto com gama w linha e gama w linha é o fluxo geodésico ou seja isso isso que importa para nós todas estas geodésicas vão estar definidas pelo mesmo epsilon isso que importa para nós todas estas geodésicas para w numa vizinhança de qualquer vetor tangente estão definidas no mesmo epsilon o epsilon aquele que eu coloquei e já apaguei esse epsilon não pula malucamente não está controladinho dentro de uma vizinhança isso é o que vamos precisar por enquanto muito bem em particular nós não vamos usar isso para qualquer vetor vamos usar para o zero então em particular para todo p em m temos o zero dentro do espaço tangente e vou usar isto no zero agora então temos aqui temos m que podemos identificar com a seção nula do fibral tangente e aqui temos o fibral tangente sim então eu pego um ponto aqui zero p e eu posso pegar um u certo então temos um u aqui bom mas a topologia do fibral tangente é a topologia produto localmente ou seja eu posso pegar aqui um cubinho esse cubinho está dentro de u se isto acontece para um aberto u acontece para qualquer aberto dentro de u o mesmo epsilon serve em particular em particular eu vou pegar esse cubinho quem é este cubinho bom aqui vocês vão ter um aberto de do zero p mas pensado como a seção nula ou seja isso aqui é um aberto de uma vicinança de p em n este cubinho em outras palavras existe um delta maior que zero e um v um aberto contendo p tal que este conjunto o conjunto dos v em t v tal que norma de v é menor que delta esta que está aqui é a altura delta do cubinho altura quer dizer estou pegando a norma em cada fibra eu tenho um produto interno então eu pego a norma desse setor sim como a topologia que é localmente a topologia produto qualquer aberto do zero contém dentro um cubinho deste tipo simplesmente por ser a topologia produto eu vou notar isto assim então em particular para todo ponto existe um delta tal que as geodésicas estão definidas todas aqui tudo o que eu queria era isto todo este papo foi para isto para mostrar para mostrar que eu posso pegar um aberto onde todas as geodésicas estão definidas no mesmo epsilon e para vetores pelo menos este delta onde o epsilon e o delta claro que dependem do ponto original mas não dependem de cada ponto em V este delta e este epsilon servem para todos os pontos de V esta função por causa disto esta função é diferenciada se vocês lembram da teoria de EDO quando eu coloquei a equação que define as geodésicas vocês já poderiam ter falado isto bastava pensar um pouquinho nisto que vocês teriam chegado a essa mesma conclusão é imediato isso é nada mais do que a diferenciabilidade das soluções em relação às condições iniciais mais nada está claro? aqui está claro? agora tem outra propriedade parecida com esta nós mostramos que se temos uma geodésica não constante uma reparametrização é uma geodésica se somente é uma função afim aqui usamos as translações e multiplicar por uma constante o que que dá? como vamos fazer? isso é importante também lembrem eu provei que a reparametrização era uma geodésica se e somente se era afim em particular vale a volta ou seja se gama v de t é uma geodésica geodésica não constante ou seja v é diferente de zero isso é a mesma coisa que dizer que não é constante porque a norma de gama linha v de t isso aqui é uma função constante isso que está aqui é a norma de gama linha v de zero então mas gama linha v de zero é v certo? então uma geodésica não constante isto é o vetor a condição inicial não ser zero então nós já sabemos que gama v de at é uma geodésica isso já provamos que geodésica é essa? bom o que que satisfaz essa geodésica? bom já menina essa geodésica é sigma sigma t então bom por onde passa sigma em tempo zero? sigma de zero e gama v de zero que onde está pi a projeção do fio tangente na variedade e onde está parado o vetor v igual que gama v de zero passam pelo mesmo ponto mas que é gama linha de zero? nós fizemos a conta quando calculamos quando calculamos que as parametriações são geodésicas isso e se não basta derivar isto quem é a derivada disto? bom isto aqui está aqui é a gama de linha de zero mas isso é av isso que está aqui é v por definição isso é av ou seja sigma é a geodésica que em tempo zero passa por av em outras palavras essa é a outra propriedade gama v de at e gama av de t isso que está aqui é a geodésica que em tempo zero tem como velocidade av esta é a outra propriedade da geodésica que nos vai interessar porque observem bem isto aí vocês têm que gritar aqui porque de novo eu tenho problema do intervalo de definição da geodésica estas funções estão definidas em em intervalos diferentes sim por exemplo se a geodésica gama v está definida até o tempo 1 sim vamos suponar que o epsilon desta é até o tempo 1 ou um epsilon desta é até o tempo 1 bom então posso pegar aqui a por exemplo igual a 2 mas então esta vai estar definida só de tempo 1,5 c em outras palavras se o que estou querendo dizer é isto que se gama v está definida de menos epsilon epsilon a m então gama av vai estar definida tem que ver isto esta é a mesma que esta isto tem que ser menor que epsilon por tanto tem que ser menor que epsilon sobre a certo certo mas vocês de alguma maneira são a mesma curva vocês estão reparametrizando mas isso é interessante porque aqui temos dois numerinhos epsilon e delta epsilon e delta mas o que isso que está aqui nos está dizendo é que nós podemos brincar subir um e dizer o outro que não tem problema certo? está claro? em particular eu posso pegar como delta 100 milhões se eu quiser desde que eu faça o epsilon suficientemente pequenininho não tem nenhum problema e ao contrário eu posso fazer epsilon grande desde que faça o delta suficientemente pequenininho eu vou fazer o delta igual a dois qualquer número maior que um serve então esta propriedade diz o seguinte que proposição e o que eu vou escrever aqui é exatamente o mesmo que está aí só que normalizando o delta proposição para todo P em M existe um epsilon maior que 0 e um e existe um V em M aberto uma vizinhança de P tal que a função gama de menos epsilon epsilon a T vezes T2 M em M são as geodésicas de M ou seja, eu posso pegar vetores eu posso pegar vetores sobre pontos de V até norma 2 claro que o epsilon vai ser menor que aquele provavelmente se o delta for menor que 2 então em particular eu posso pegar vetores unitários a notação que eu estou usando aqui é com este delta é com menor aqui isso vai ser sempre assim a não ser que delta seja 1 quando delta seja 1 aqui vai ter uma igualdade então uma notação especial que contradiz um pouco aquela é esta são os V em Tm tal que a norma de V é 1 se quiserem pensem aqui menor que 2 ou pensem em alguma notação que seja mais conveniente para vocês então estas funções são as geodésicas são as geodésicas passando por pontos de V e com velocidade de 2 em particular menores que 2 também esta função é sem infinito bom mas também posso fazer o contrário posso fazer para 1 posso matar o delta ou matar o epsilon ou seja proposição da mesma maneira pelo mesmo motivo para todo P em M existe um delta maior que 0 de M de tal forma que a função gama de menos 2 2 T delta M da as geodésicas de M por V ou seja em tempo 0 passam por V e estão todas definidas até o tempo 2 bom em particular eu posso restringir esta função a tempo 1 em particular então eu posso calcular gama V de 1 a função então que eleva que eleva um V aqui em gama V de 1 é uma função sem infinito eu fiz isto porque eu queria aqui pegar um troço uniforme essa função que está aí vai nos acompanhar até o final do curso essa função se chama função exponencial definição essa função chamada exponencial de V é uma função sem infinito o que 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 ele está fazendo né então possui que ele está pegando um vetor no fibrado tangente a M então temos qual é a situação né temos M aqui então estamos pegando um ponto P então tem uma vizinhança aqui V e um delta de tal forma que para vetores suficientemente pequenininhos do fibrado tangente em cima de pontos de V né ou seja aqui por exemplo vamos ter Q aqui em cima vamos ter TQM e aqui em cima vamos ter a bolinha de raio delta lembrem que isso que está aqui nada mais é do que a união para que em V da bolinha de raio delta centrada em 0Q sim isso é exatamente o que é isto sim então aqui temos a bolinha de raio delta então vamos pegar um vetor aqui qualquer vamos olhar para baixo vai vir um vetor aqui tangente e vamos pegar a xodésica que passa por este ponto com essa velocidade e vamos até o tempo 1 isso que faz esta função pega este vetor V e leva pega então a xodésica gama V e vai até o tempo 1 certo? todo o que sabemos dessa função é o que eu acabo de dizer mais nada essa função são soluções de uma EDO que se vê uma EDO do ponto de vista analítico bonita é uma EDO que não é linear vocês não sabem nada até agora dessa função mas da própria definição e disto segue mais uma propriedade observação importante não é simplesmente que a exponencial leva V no tempo 1 dessa xodésica a exponencial leva esse segmento até delta em toda essa xodésica até delta aqui embaixo ou seja o que estou dizendo é o seguinte quem é a exponencial em P de TV isso que está aqui TV é o segmento este estou fixando um V TV quando eu mecho T é esse segmentinho que está aqui na verdade se pega o T negativo dá todo esse segmentinho quem é bom vamos ver a definição a definição é que isto é gama TV de 1 certo mas vejam isto peguem T igual a 1 e A igual a T isto que está aqui é gama V de T sim então a exponencial leva esse segmentinho que está aqui na xodésica gama V embaixo faço o desenho maior bem então temos ponto P aqui V aqui e M grande aqui então pego um ponto Q aqui em cima do ponto Q temos o espaço tangente aqui então temos uma bolinha de raio delta esse é o zero do espaço tangente aqui por que posso falar de bolinha? bom porque aqui temos o produto interno em que? é um espaço euclídeo tem bolas muito bem então o que faz a exponencial aqui o zero então o que faz a exponencial é pegar os raios os segmentos passando pelo zero aqui vai ter um V de norma menor que delta aqui está na variedade e a exponencial leva este segmento que está aqui na geodésica gama V aqui em baixo isso que faz a função exponencial eu sei que não parece muito mas vamos ver que vamos poder bater nela o suficiente para ela nos dar mais informação está claro? muito bem então observem isto agora isso que está aqui é a união destas bolas cada uma destas bolas corresponde às fibras pela projeção em particular cada uma destas bolas é uma subvariedade daqui uma subvariedade regular e isto é uma função diferenciável definida aqui em particular se eu restrinjo essa função aqui tenho também uma aplicação diferenciável temos então a exponencial definida de todos os veitores de norma menor que deuta sobre V em M mas isto é a união para que em V isto destas bolas escrevi bem ali bola de raio deuta centrada em zero cada uma destas é uma subvariedade desta então posso restringir esta aqui ou seja isto que está aqui é uma função diferenciável que vai da bola de raio deuta em zero para M isto vai ter um nome especial isto vai se chamar exponencial em que que é o que faz isto bom mesmo que isto só que agora estamos fixando o que o desenho agora é aquilo sem o P em outras palavras temos que aqui temos o espaço tangente aqui aqui está M temos a bolinha de raio deuta e a função exponencial leva este segmento nesta geodésica onde este é o vetor V que está aqui vamos ver isso é o que faz a função exponencial em que agora agora que está fixo mas todas elas para todo o que em V todas elas estão definidas no mesmo deuta o deuta é uniforme sobre V e daí daí é o seguinte não sabem nada o único que sabem da exponencial é a definição e isso que está aí leva segmentos nesta geodésica bom então quem é diferencial da exponencial bom isso parece piada o troço é uma função hipercomplicada isso aí não faz muito sentido mas quem é a diferencial não é zero parece que faz menos é o mesmo pouco sentido dá para calcular mas a gente não sabe nada sabe muito pouco o suficiente para calcular isso como se calcula isso? curvas quando vocês não sabem calcular uma diferencial usam curvas então vejam quem é isso bom então o que temos? temos o espaço tangente então a exponencial exponencial em P vai de disto que está aqui da bola de raio delta em zero P é isso aqui um aberto do espaço tangente em M bom a primeira coisa que podemos dizer é para onde vai o zero quem é a exponencial P do zero bom o que é isto? isso aqui vamos ver a definição isso aqui temos que pegar como V o vetor zero então é a geodésica cujo vetor inicial é o zero nós mostramos que a geodésica é constante se o vetor é nulo então se a gente coloca aqui zero é o vetor nulo mas o vetor é em P então é a geodésica constante P isso aqui é a geodésica constante P calculada em 1 mas é constante P então é P então o que podemos dizer é que isso como diferencial vai do espaço tangente em zero P do domínio o domínio é esta bola mas isso aqui é um aberto disto ou seja é isto estou usando a definição de diferencial simplesmente é o espaço tangente do domínio no espaço tangente da imagem mas espaço tangente em P bom mas isso aqui é um espaço vetorial o espaço tangente coincide com o próprio espaço a gente identifica bom então como a gente calcula o que a gente sabe o único que a gente sabe é isto mas este segmento dá uma velocidade se eu pego alfa de T a curva T V então quem é isso aqui está aqui uma curva dentro do espaço tangente a M estou pegando aqui V em TPM isso que está aqui é uma curva aqui quem é alfa linha de zero alfa linha de zero é V V onde V claro em TPM mas esta curva alfa de zero é zero então esta curva passa por zero e tem como velocidade V e eu sei qual é o comportamento de exponencial nesta curva aqui estou pensando isto que está aqui é uma curva no espaço tangente de novo isto que está aqui é a derivada aqui ou seja formalmente estaria no espaço tangente a origem disto que está aqui mas isto é um espaço vetorial a gente identificou este espaço com o seu tangente e esta é a identificação justamente então quem é a diferencial da exponencial em P em zero no vetor V bom uso isto isso que está aqui é a diferencial da exponencial em P em zero de alfa linha em zero mas isto nada mais é regra da cadeia isto é a exponencial em P composto com alfa linha em zero mas quem é a exponencial em P composto com alfa bom isto que está aqui então quem é a exponencial em P composto com alfa de T bom é a exponencial em P de alfa de T mas alfa de T é Tv isto é gama V de T então isto que está aqui é gama V ou seja isto é gama V linha em zero mas isto é V isto é a notação para a judésica que em tempo zero tem velocidade V ou seja isto é V calculamos a diferencial a diferencial é a identidade logo a diferencial da exponencial em P no zero é a identidade do espaço tangente em particular é inversível é a identidade ou seja a exponencial é um difeomorfismo numa vizinhança da origem em outras palavras eu posso fazer o delta menorzinho de forma tal de que isto é um difeomorfismo com a imagem porque isto é uma base local da topologia do espaço tangente que são as bolas portanto e com isto vamos acabar proposição para todos P em M existe un delta maior que zero tal que é a exponencial em P da bola de raio delta na sua imagem na imagem ou seja um exponencial em P da bola de raio delta é zero é um difeomorfismo em outras palavras e aqui que exponencial é que revela seu valor a exponencial pode ser usada como uma carta de M de fato se vocês pensam que que é isto isso aqui é a bola aberta no espaço euclídeo então vocês podem pegar a esfera e pegar o parâmetro um vetor v aqui se escreve como que? como um S vezes v dividido norma de v isso que está aqui é unitário isso que está aqui agora é unitário isso dá coordenadas polares ou equivalente as coordenadas polares vocês podem pegar então a exponencial em P definida de 0 delta vezes a esfera de raio 1 centrada no 0 em M que leva S V em quem? em gama V S estou pegando agora isso que está aqui isso que está aqui agora vamos colocar um W para não confundir como V agora estou pensando em W unitário isso aqui é a esfera unitária de raio 1 só que aqui estou pegando o raio pequeno isso que está aqui isso que está nada mais cedo que exponencial em P de S W onde W está aqui e S está aqui essas são coordenadas polares temos coordenadas polares em qualquer variedade de manhã o delta este é uniforme depende de P mas a gente pode pegar esse delta uniforme numa vizinhança de P porque estes deutas aqui valem para todo que em V muito bem essa função exponencial vai ser muito importante e vai nos dar muita informação ou seja que a priori parecia muito difícil calcular qualquer coisa e já sabemos que um difeomorfismo não vai ser e de uma maneira super simples o único que sabíamos era como se comportava em raios e graças a isso calculamos o diferencial usam curvas para calcular diferencial isso é um excelente exemplo de uma função totalmente maluca que vocês conhecem muito pouco e graças ao pouco que vocês conhecem vocês conseguem calcular diferencial claro se vocês tentam calcular essa diferencial pegando um sistema de coordenadas e derivando não vamos calcular nada tem que usar geometria tem que usar o pouco que sabe uma pergunta bom então continuem na próxima tchau 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 tchau